E amanhã é feriado de Corpus Christi, o Bispo Diocesano Dom Jorge concedeu uma entrevista à TV Minas Brasil e falou sobre o significado desta data tão importante para os católicos. E agora eu converso com o Bispo Diocesano de Paracatu, Dom Jorge Alves Bezerra, e nós vamos falar sobre Corpus Christi, o feriado da próxima quinta-feira. Dom Jorge, bem-vindo à TV Minas Brasil. E Corpus Christi é apenas um feriado? Caríssimos telespectadores da TV Minas Brasil, cumprimento afetuosamente cada um de vocês. Cláudio, é assim, Corpus Christi não é só um feriado, não. É uma festa muitíssimo preciosa para a Igreja, porque destaca a presença de Cristo no Santíssimo Sacramento. Baseado em que? Na própria palavra do Cristo. Ele disse, isto é o meu corpo. Depois, tomou o cálice e disse, isto é o meu sangue. E no dia seguinte, isso foi na quinta-feira, que chamamos de quinta-feira santa, e no dia seguinte, na sexta-feira, que chamamos da paixão e santa também, ele morreu na cruz para nos salvar. Dom Jorge, Corpus Christi é uma grandiosa festa, a solidariedade de Corpus Christi. As ruas geralmente são pintadas pelos fiéis, serragem. Existe uma grande procissão ali, onde Jesus Eucarístico passa, levado pelo bispo. Como será neste ano, devido à pandemia? Evidentemente que o desejo dos fiéis é de enfeitar as ruas, fazer aqueles tapetes bonitos, como acontece na tradição católica aqui no Brasil. Mas algo será feito. Como no ano passado, saiu um carro com o Santíssimo Sacramento, e foi passando pela frente das casas, abençoando as famílias, as residências. Isso nós queremos recuperar. Nós queremos abençoar, sobretudo, a cidade, as famílias, e também aqueles que governam a cidade, nas suas várias instâncias de poder, pedindo a Jesus Eucarístico que abençoe, que faça com que a vida das pessoas seja uma vida, em primeiro lugar, ofertada para Deus, e depois para o serviço dos irmãos. Dom Jorge, muito bem, muito obrigado aí pelas explicações, e agora eu convido o senhor a deixar uma bênção especial para os telespectadores que nos acompanham neste momento. Com muito prazer. A bênção é sempre sinal desta presença de Deus que age e transforma a vida das pessoas e as realidades. Deus Todo-Poderoso derrame suas bênçãos sobre o nosso povo, sobre todos os telespectadores da TV Minas Brasil, seus diretores, repórteres, operários, enfim. Abençoe as autoridades constituídas na nossa cidade para que governem com justiça e busque sempre o bem comum. Peço que esta bênção conforte, sobretudo, as famílias que perderam seus entes queridos com essa pandemia. E rezo especialmente pelos doentes, pelos que cuidam dos doentes. A bênção de Deus Todo-Poderoso também sobre os nossos irmãos apenados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá aí, pessoal. Conversei com o Dom Jorge. Ele falou pra gente sobre Corpus Christi. Até mais. Amém. Muito obrigada, Dom Jorge.